Ela nos deixou nesse plano, porque sua luz sempre brilhou. Brilho, plumas, talento, voz, expressão corporal, atriz. Foi a primeira transformista a fazer novela na Rede Manchete e na TV Globo. Como mulher, não sabia que era uma transformista. Seu nome? Cláudia Celeste. Uma pessoa incrível, uma pessoa lutadora, uma pessoa estava querendo lançar seu livro, seu show sozinha agora. Trabalhou muitos anos no exterior com seu companheiro e sempre foi sucesso. Íntegra, empresária. Cláudia Celeste, esse espaço é seu. 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 Cláudia Celeste. Cláudia Celeste, esse espaço é seu. E assim você, eu me encontrei, estou bem certa, eu sei, eu sou feliz com ninguém Tenho razões, eu tenho hoje, e uma certeza de viver a minha vida E assim você, eu tenho hoje, eu tenho hoje, eu tenho hoje, eu tenho hoje Eu tenho hoje, eu tenho hoje, eu tenho hoje, eu tenho hoje Eu tenho hoje, eu tenho hoje, eu tenho hoje, eu tenho hoje E bota a minha planta Percebe o bem